E agora topou esse desafio de ser um dos maiores ídolos do Grêmio. Olha o time do Corinthians chegando e o juiz vai dar o gol. Gol! Lietson do Corinthians! Há um arremesso lateral e um toque pra área. O Lietson se antecipa e chuta. Todo mundo olhou pro juiz. Até ele olhou pra ele mesmo. E demorou um pouco pra apontar o meio do campo. Mas apontou. E me parece que apontou com precisão. O Lietto faz um golaço no movimento de corpo. Na ginga. Mão tá pro fundo do gol Lietson. E o Corinthians vira o jogo. Deixa o torcedor em festa no Olímpico. E todo o torcedor do Corinthians ligado. E o Grêmio? Não!